Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTuts. Eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos MasterTuts. E nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso desafio 60 materiais em 60 dias. E na aula de hoje nós vamos atender mais um pedido para aprender a configurar o material de chocolate utilizando o Vray 3.4. Então vamos lá para a nossa aula. Eu vou abrir aqui o SketchUp. Eu já tenho a minha cena preparada. Vou habilitar aqui o Frame Buffer para a gente poder ver nossa cena até o momento. Olha lá, eu não tenho nenhuma configuração de material ainda. Vamos começar criando um novo material no SketchUp. Eu vou dar o nome para ele de chocolate. Em seguida vamos dar uma tonalidade só para poder ter uma cor aqui mais próxima do que queremos criar no material. Vamos clicar em OK. E em seguida aplicar esse material ao nosso objeto. Vamos fazer um render inicial para poder entender as propriedades. OK. Como podemos perceber nesse momento ainda não temos nenhuma propriedade do material, apenas a cor. E o Diffuse vai ser usado apenas para poder ver o material na tela. Nós vamos configurar essas propriedades para que ele tenha realmente um pouco de transparência, principalmente nas bordas do material. Esse efeito nós vamos conseguir trabalhando com a propriedade Translucense. Vou fechar a janela Frame Buffer e agora vamos até o Asset Editor e definir as configurações necessárias para essa propriedade. Para começar configurando nosso material, nós vamos modificar a refração. Você vai colocar a refração desse material em 100% e clicar em OK. Observe que quando mudamos a cor da refração para 100% branco, a cor do material Diffuse passa a não ter mais funcionalidade. Você aqui pode utilizar qualquer cor para poder representar esse material. É interessante que você use cores similares ao material que você quer desenvolver, para que ele não fique diferente na viewport do SketchUp. Para que consigamos ter a cor do nosso material, nós vamos alterar a propriedade FogColor e digitar os seguintes valores. 60 para o vermelho, 19 para o verde e 8 para o azul. OK. Já temos a cor do nosso material. Observe que no preview, o material passa a ter um gradiente entre a área mais escura e a área mais clara do material. É exatamente esse efeito que nós queremos representar. Para que nós consigamos ter uma qualidade melhor do nosso material, nós vamos modificar a opção FogMultiplier para o valor 5. E em seguida alterar o FogBias para o valor 0,2. Com essa propriedade, nós podemos definir a transição entre a transparência e a área colorida do nosso material. Agora nós vamos reduzir a propriedade Glossens para poder criar um ruído nesse material. Embora essa opção seja alterada quando nós trabalhamos com as configurações de translucência. Ok. Para finalizar as propriedades do nosso material, nós vamos até a configuração Translucência. E agora escolher o modo Hard. E em seguida modificar o coeficiente Foreground Background. O que define o quanto da luz será absorvida pelo nosso material. Então vou modificar esse valor para 0,5. Ok. Agora já temos todas as propriedades definidas para o material. Vamos alterar a configuração do reflexo para que possamos ter uma qualidade melhor na apresentação. Também vamos reduzir o valor do Glossens do reflexo para 0,8 para deixar o reflexo menos nítido. Olha lá. Já temos o resultado para o nosso material. Vamos até a Frame Buffer. Vamos salvar essa cena no histórico para poder comparar. Ok. E agora vamos renderizar para ver o resultado. Vamos lá. Ok. Após o render terminar, esse aqui é o resultado que conseguimos. Olha só que legal. Nós temos um material onde as bordas aparecem com a tonalidade mais clara. Observe que o material apenas com a cor do diffuse, ele é totalmente homogêneo. Enquanto essa configuração translúcido faz com que o material crie esse efeito muito interessante. Olha lá. Você pode configurar esse material utilizando outras cores também baseando-se nessa ideia para poder criar essa propriedade. Olha lá. Observe que a nossa cena ficou com alguns pontilhados aqui em branco causados pelo reflexo, mas que são facilmente retirados quando você coloca a qualidade na sua renderização. Então é isso aí. Essa é a configuração para você poder criar o material chocolate. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo desse desafio. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!